Olá, pensadores e vendedores, bem-vindos ao Pensando Hoje. E hoje eu tô aqui com a doutora Mayara novamente, que vai me fazer uma aplicação de lipoenzimática. Vocês já viram no outro vídeo que eu fiz a hidrolipoclasia enzimática, e foi um procedimento que ela desenvolveu, né, patenteou e tudo. E dessa vez eu fiz na barriga, mas aqui eu perdi 6cm só na parte da frente mesmo da barriga. Mas acabei ficando ainda com os pneuzinhos aqui do lado. Então ela tá fazendo a medição, que se eu tô sem camisa já, de outras gorduras que eu tenho, que ela vai fazer uma aplicação de enzima somente, tá? Não bota o soro, não faz a carbox, é um procedimento mais simples, um pouquinho menos amoroso, pelo que parece. E também não vai ter um resultado tão grande, mas também eu não tenho tanta concentração de gordura como eu tinha na barriga aqui, que é realmente pra quebrar aquela gordura localizada que você tem, que não sai, que você perde peso, você malha, você faz dieta, ela fica ali ainda. E realmente, gente, foram 6cm que sumiram de uma hora pra outra, assim, em um mês. Pronto? 8,8,8. 8,8 embaixo. 40,200 aja. Tá preparando as agulhadas ali. O bom da liposim mágica aqui é que só algumas agulhadas e pronto. Não tem tanta coisa Então dói Dizem que dói menos E você não fica Com a área inchada Porque não está cheio de líquido Mas o resultado não vai ser Tão, não vai ter uma perda tão grande É, ele tem uma ferida Considerável, porém é mais lento O processo, né Porque com a hidrohipocase enzimática Você vê que na hora Já fica mole, já tem uma lise celular Como através dos ativos A gente tem que esperar eles agirem Então ele vai demorar um pouquinho mais Mas ele também dá uns resultados bem legais É porque a hidroplasia Ela é tipo uma mistura de Diferentes procedimentos Isso aí, para otimizar o resultado Que é a hidrolipo, né Que é o soro junto com a enzimática Junto com a carbox Aqui no caso é só a enzimática, só um dos procedimentos Já limpos em mágica aqui Ela já fez a aplicação O lado direito começou a esquentar um pouco O ardeu O lado esquerdo não doeu nada Eu não sei porque o lado direito segue da merda E agora ela está preparando outra coisa Que eu nem falei Que é o acelerador metabólico No caso assim Se você quer perder peso Se você tem cansaço Se você tem vontade de comer doce Entendeu? Ela vai preparar São tantas enzimas Outros ativos Para trabalhar o metabolismo agora Você quer que eu pegue o lado direito? Isso aí ela aplica no pompom, tá Então eu não vou mostrar para vocês aqui não Porque eu estaria dando bloquear Eu sei que, Mayra O que foi que você aplicou aqui Na acelerador metabólico Para mim, no meu caso Então, no caso do Rodrigo Nós trabalhamos aqui Para melhorar o metabolismo dele Fazer com que ele tenha um gasto energético maior Ou seja, passa a queimar mais gordura Trabalhamos para não ir vontade de comer doce Eliminar líquido retido Porque ele também tem muito problema de retenção Trabalhamos para inibir a absorção do carboidrato Então, pessoal Agora que eu já fiz a aplicação de enzima com a doutora Mayara Eu estou aqui com a Laura É Laura? Isso É Laura da clínica Informa que em Vitória Está anunciada do SWAL O endereço vai estar aí na descrição do vídeo E ela vai fazer o pós-lipo No caso eu tinha feito sexta-feira Uma sexta A limpoezima Eu tenho que passar quantos dias, Laura? Depois que faz a aplicação da enzima Dois dias Depois de dois dias Já no terceiro dia a gente já pode fazer a pós-lipo Lembrando que aí você continua usando a cinta em casa durante oito dias Então a cinta tem que usar durante quatro horas por dia Não pode tomar antibiótico Não pode o que mais? Lembrei, fugiu Engenharia bebida alcoólica Não pode também ter uma álcool Então quem vai fazer a limpoezima Lembrando, não pode álcool Vai preparado Tem que usar a cinta durante quatro horas por dia Então é bom já ter a cinta antes Você não vai comprar depois de fazer a aplicação E... Não beber e nada de já cai, gente Porque não adianta aplicar, vir fazer o procedimento E ficar comendo tudo errado Ah, não Tem que seguir a dieta A dieta tem que seguir antes já Isso Tem que seguir a dieta já Fazer exercício Ah, 30 minutos de exercício por dia pelo menos Então mesmo se você não tinha costume de treinar todo dia Você vai ter que fazer todo dia Aí a cinta você usa oito dias depois da primeira aplicação E depois, mais oito dias depois da segunda aplicação no meu caso Pode ser que você faça mais aplicações No meu caso são só duas, tá? Aí ela vai fazer... Aí a pós-lipa dois dias depois, tá? Porque tem que deixar a enzima agir durante dois dias Pra não matar a enzima, eu acho Alguma coisa assim Então ela... Deixar o organismo acostumado, né? Responder... No meu caso aqui vai dar pra ver talvez, ó Só que ali teve uns rostinhos nesse lado, tá? É normal se ficar um hematoma no meu Só no lado direito que deu Tanto que quando eu tava fazendo a aplicação Doeu mais um pouco, não sei porquê Mas aí ela... Ah, o procedimento aqui é como, Laura? É que essa pós... A pós-lipo da clínica reforma É um pouquinho diferente de outras clínicas Ela combinou várias técnicas em um só procedimento Isso Pra poder... Você não tem que vir dez vezes pra clínica Você vai fazer duas pós-lipos pra cada aplicação Então eu faço uma aplicação de enzima Duas sessões aqui de pós-lipo com a Laura Daí depois mais uma aplicação de enzima com a Mayara E mais duas sessões de pós-lipo Isso aí reduz pra o número de vezes que eu venho aqui Isso Porque aí não precisa fazer dez sessões de enzimas Dez sessões de cavitação Que passa ao mesmo tempo, não é? É, ele tem uma corrente que ele acaba fazendo a contração Ele não é tão potente A gente tem a corrente russa aqui também Só que a corrente que passa aqui não é tão potente Quanto a corrente russa E tem o que mais, né? Porque você tem três coisas O aparelho, ele tem várias coisas A gente consegue fazer eletrolipólise também Que é com uso de agulhas Pra ajudar a análise da gordura, lipólise Mas os três cabeçotes que tem É o de cavitação? É, os três Ah, tá, então por isso que eu pego uma zona maior Ah, tá Que no caso a cavitação é um ultrassom, gente Eu vou fazer um videozinho aqui no canal Mostrando o aparelhinho que eu tenho em casa Eu, tipo, derreti manteiga com ele Porque ele vai derretendo a gordura realmente, tá? Então aqui ele vai ajudar a enzima também a agir E eliminar o seu corpo, tá? É tudo pra bombear E o que mais que faz nessa sessão de pós-lipo Daqui da informação vem da cavitação A gente usa a líquida de cavitação Depois a gente faz uma massagem junto com outro equipamento Pode ser o endermo ou a plataforma vibratória Aqui no nosso caso a gente usa o endermo Que ele faz uma sucção negativa E ajuda na mobilização da gordura Aumenta a circulação sanguínea Auxilia na oxigenação tessidual Aí ele vai mobilizar, ajudar no contorno corporal Dínero e FEG, que é celulite Tudo isso com o endermo? Com o endermo e com a mão Aí você faz a massagem você mesma Eu faço a massagem e junto com a massagem eu faço o endermo Então é cavitação com esses choquezinhos Isso Endermo e mais massagem, tá? Que esse aí é o pós-lipo daqui da informação Vai demorar quanto tempo mais ou menos essa sessão aí Nessa zona que eu fiz dos pneus Você, no seu caso, a gente vai demorar em torno de uma hora Agora, gente, ela tá fazendo a massagem modeladora A minha tem uma forte E ela vai passar ao mesmo tempo Ela faz a massagem e faz a endermo Que é a sucção, tá? Pra poder fazer a gordura ir embora Então, gente, essa aqui é a endermo Que é esse processo aqui O aparelho que faz a sucção Pra poder ativar o que mesmo, Laura? Ativa a circulação, ajuda na mobilização da gordura E faz a oxigenação tessidual Ó, ele é um aparelho que desce uma pressão negativa Então ele forma um vaso A explicação aqui, poliana, pro movimento da endermo Aqui, que fica de cima pra baixo A gente faz o caminho exatamente para os pontos linfáticos Exatamente nessa área aqui Então, toda vez que a gente acaba a massagem E muitas vezes você sente vontade de fazer xixi Porque a gente encaminha a retenção líquida Que tá acumulada no corpo com esses pontos linfáticos Gente, pra finalizar aqui Laura ainda tá fazendo um procedimentozinho Que chama o Crioterapia A Crioterapia Que ela manda ficar na frente do ar-condicionado gelado Ela passa um gel com cânfora e outros ativos Que vai gelar mais ainda E esse aqui, ela disse, só faz efeito Se passar no corpo todo Então ela tem que ser aqui de pé de cueca E ela vai passar na minha 60% do corpo Então na coxa O que é que se cheira mais aqui? Na coxa, no corpo todo praticamente É no braço aqui, na barreira, nas costas Então tá... E aí, pra que isso aqui, Laura? Ele ajuda na perda de gordura também O corpo vai se preparando Aí usa a energia da gordura E vai queimando Ah, e vai ficar 3 horas pra tomar banho também É pra não cortar o efeito Bom pessoal, essa é a segunda aplicação de enzimas Ainda não terminou o processo Fiz duas sessões de pós-lipo Que vocês puderam ver Aqui pessoal, cheguei agora na clínica em forma aqui Com a Pauliana novamente E hoje vai ser o último dia da pós-lipo Eu vou estar tirando as medidas hoje, Pauliana Vamos tirar as medidas hoje aqui, gente Não esqueçam, hein Já falei do Botox no outro vídeo Clínica em forma, tem aqui em Vitória Tem, aliás, com a doutora Maiara Você pode fazer lipoenzimática Hidrolipoclasia enzimática Que foi o outro processo Que eu já falei em um outro vídeo Que eu já tinha feito anos Onde eu perdi 6cm E hoje aqui a gente vai ver com a Pauliana Depois que ela fizer tudo É depois ou antes, Pauliana? De fazer a pós-lipo? O que? Que a gente mede Depois Depois que a gente fizer a pós-lipo Que eu já também falei nesse vídeo Aí eu vou fazer a última medida Pra ver quando que eu perdi De cintura, no caso aqui, né De modo geral Você vai medindo, né? Sim, a gente faz a medida da cintura Do abdômen Fazendo o vírus O que eu reparei já É que eu não tô tendo mais aquela marca Que eu tinha aqui, assim Ah, um pouco Não sei se eu perdi muito a cintura Mas talvez, tipo, a coisa se redistribuiu Sei lá Oitenta e quatro Tava com oitenta e oito Tá, com quatro centímetros a mais E de quatro centímetros Aqui eu acabei de fazer a medição Com a Mayara aqui pedindo pra mim Tá, eu voltei aqui só pra isso, na verdade E deu oitenta e quatro Vocês poderiam ver De cintura Ou seja, eu tinha Quando eu tinha feito a hidrolipotrasia Eu tinha passado de noventa e dois De abdômen De noventa e dois pra oitenta e seis Aí eu ganhei mais dois em três meses Foi três, não Foi mais tempo, não Foram de três, quatro meses Eu tinha feito Foi oito, nove, dez Foi de agosto Quatro meses Daí agora eu fiz a lipoenzimática, né Dos flancos e perdi quatro centímetros Deu oitenta e quatro Então no final, tipo, se eu tivesse feito Noventa e dois, oitenta e quatro Não, foram oito centímetros no total Vamos dizer que eu perdi Oito centímetros Agora eu perdi quatro Mas porque eu tinha ganhado dois a mais Enfim, funcionou muito bem E é menos aqui no caso Fazendo aqui na informa Só foram quatro sessões de pós-lipo O que faz com que você tem que ficar O tempo todo Fazer também muitas sessões de cavitação, tá Mas fica a dica aí, gente Que não conhece O link em forma tem Em Linhares, em Vitória Doutora Mayara também atende Viladranaderma E ela vai medir agora As gordurinhas localizadas lá E, tipo, vale muito a pena, tá Então vou deixar o contato Na descrição aqui Pra você também seguir ela no Instagram Informa no Instagram E doutora Mayara também no Instagram E pode entrar aí pra estar com ela Se você tiver algum tipo de questão De procedimento Contradicação E hoje você de menos da clínica aqui Tanto o Botox Quanto a plástica biofotônica Rejuvenescimento Agora eu vou fazer também flacidez aqui Então em breve mais vídeos Então é isso aí, gente Muito obrigado Não deixe de curtir aqui o vídeo Comentar se tiver alguma pergunta Seguir também aqui o canal E espero ver você no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau